Capítulo 1163, Insano Padrim Senhorita Nu, que quantidade de capital teria uma potência no reino Lorde Absoluto ou de uma terra santa com o poder de um Lorde Absoluto? Lin Ming perguntou a Mu Kiyan Shui, um pouco inseguro de si mesmo. Mu Kiyan Shui disse, a propriedade é dividida em ativos fixos e ativos líquidos. Quer se trate de uma potência do reino Lorde Absoluto ou da terra santa com o poder de um Lorde Absoluto, mais de 99,9% de sua riqueza total estaria colocada em formações de matrizes, matrizes de transmissão, palácios, locais de treinamento, pílulas, tesouros e assim por diante. Eles não teriam muitos ativos líquidos disponíveis. Para eles, ter muito dinheiro é inútil. É melhor investir tudo em treinar discípulos e trocar por recursos. No passado, minha terra sagrada das Plumas Verdes só mantinha cerca de 4 a 5 trilhões de pedras solares violetas como capital líquido e a terra sagrada das Plumas Verdes também era uma terra santa com o poder de um grande Lorde Absoluto. Era muito mais rica do que essas terras ordinárias com o poder de um Lorde Absoluto, como a mansão marcial sagrada ou o palácio da dupla polaridade. Eu estimo que eles têm um total de 1 a 2 trilhões em ativos líquidos. Limminga assentiu. Este era um montante razoável. Quando a terra sagrada das Plumas Verdes foi destruída, Mukianshi rapidamente escapou com parte da riqueza, mas isso era apenas uma pequena quantia do total, cerca de 1 trilhão ao todo. E mais tarde, a maior parte foi tirada pela pequena irmã de Mukianshi, deixando menos de 400 bilhões no banco coletor de estrelas. Quanto a uma terra santa com o poder de um Lorde Absoluto comum, embora seu capital líquido estivesse normalmente em turno de 1 a 2 trilhões, eles poderiam vender uma pequena quantia de seus ativos fixos em troca de pedras solares violetas. O verdadeiro valor de suas propriedades estava definitivamente acima do seu. Felizmente, uma terra santa com o poder de um Lorde Absoluto era grande demais. Havia mais de um discípulo de Pico e havia muito mais a ser feito do que participar de um único leilão. Isso significava que a riqueza daquela terra santa seria espalhada por toda parte. Esta era a sua única chance. Como Lin Ming estava pensando em seu próprio capital, o preço do item já havia subido drasticamente para 3 trilhões e 800 bilhões. Aquele que fez este lance era na realidade Sheng Weeping. 3 trilhões e 800 bilhões equivaliam ao total do capital líquido que uma terra santa de topo com o poder de um Lorde Absoluto teria em tempos normais. Mas, esta quantidade foi realmente utilizada em uma única respiração, a fim de comprar apenas a pílula do mundo ilimitador, que ajudaria a solidificar o mundo interior. Uma vez que, esta pílula fosse usada, não existiria mais. A partir disso, era possível ver quanto dinheiro era necessário para criar um gênio extremo. A riqueza necessária para percorrer o caminho marcial superou minhas expectativas originais. Não admira que seja impossível um grande gênio aparecer entre os artistas marciais comuns e não há de admirar que mesmo uma terra santa com o poder de um grande Lorde Absoluto tenha dificuldade em produzir outro sucessor do reino Lorde Absoluto após centenas de milhares ou mesmo milhões de anos. É por isso que tantas terras santas com o poder de um Lorde Absoluto, como o clã do dragão Ascestral, não tem sucessores. Lin Ming pensou para si mesmo. Ele pensou na terra santa do verdadeiro marcial. O banco coletor de estrelas já estava operando há milhões de anos e havia também muitas associações comerciais dentro da cidade imperial e memorial que estavam sob o controle da terra santa do verdadeiro marcial. Quanta riqueza esse comércio ganhava durante esse período? Talvez nem mesmo o Lorde Absoluto verdadeiro marcial tivesse certeza. Mas era impossível que toda essa riqueza fosse poupada. Tinha que ser gasta a velocidades ridículas para ajudar a erguer as futuras gerações. No entanto, até agora, a terra santa do verdadeiro marcial ainda não tinham produzido um segundo Lorde Absoluto. Eles haviam criado apenas mais de cem sucessores para o Lorde Absoluto verdadeiro marcial. Neste encontro marcial número um do reino dos deuses, o Lorde Absoluto verdadeiro marcial chegou a prometer a posição de sucessor para qualquer discípulo que obtivesse certas conquistas. E erguer cada um desses sucessores custava uma enorme quantidade de riqueza. Mesmo assim, as chances de eles se tornarem um Lorde Absoluto no futuro não eram nem um pouco altas. É claro que o Lorde Absoluto verdadeiro marcial ainda estava no auge de sua vida. Não era problema para ele viver por mais ou menos um milhão de anos. Ele ainda tinha esperanças de que ele seria capaz de criar o Lorde Absoluto antes de sua eventual morte. Se ele pudesse garantir a criação de um Lorde Absoluto, desconsiderando alguns trilhões, o Lorde Absoluto verdadeiro marcial não hesitaria em gastar até dezenas ou centenas de trilhões. Parece que a razão pela qual o clã ancestral da Fenish, clã Kling e o clã do Rook não criaram um Lorde Absoluto em todos esses anos é que eles são muito, pobres. Lin Ming relembrou de Xial Daoji e o Ufentian do clã ancestral da Fenish. Ambos eram personagens extremos de sua geração. Os totens de pedra que os deixaram para trás encheram Lin Ming de inspiração e sabedoria. Mas, mesmo assim, esses personagens estavam parados a meio passo do Reino Lorde Absoluto. Eles não conseguiram dar o último passo para frente. Naquela época, Lin Ming achava isso inacreditável. Mas agora que ele pensava sobre isso um pouco mais, a razão pela qual eles não conseguiram dar o último passo não era porque seu talento era insuficiente ou porque a base que construíram durante as nove mortes e as nove mudanças divinas era instável, mas porque o clã ancestral da Fenish simplesmente não podia pagar. A base do clã ancestral da Fenish era que eles haviam descoberto em segredo o local onde uma fênix ancestral se submeteu ao Nirvana e assim foram capazes de obter o sangue desta fênix ancestral. No entanto, o clã ancestral da Fenish nem sequer tinha sangue suficiente para usar, muito menos trocá-lo por recursos. Quanto aos locais para coleta de recursos do clã ancestral da Fenish, o mais valioso era o reino místico da besta divina. Mas, enquanto o reino místico da besta divina era excelente para refinar os gênios e permitir que eles encontrassem grandes chances de sorte, sua capacidade de produzir riquezas ainda estava abaixo do reino místico desolado vermelho da Ilha Serenã. Dos quatro clãs das bestas divinas, apenas o clã do dragão ancestral tinha conseguido confiar em seus números superiores e riqueza imensamente maior para criar dois lordes absolutos no espaço de cem milhões de anos. Lin Ming só pôde suspirar de emoção ao entender tudo isso. Para um gênio, se eles não pudessem crescer devido à sua falta de talento, então isso era problema deles. Eles não tinham o direito de reclamar. Mas se eles fossem indivíduos extremamente talentosos, como Xial Dalji ou Uofentia e ainda assim não conseguissem ultrapassar seus limites por causa de recursos insuficientes, então isso era realmente triste. Em todo o reino dos deuses, havia muitas pessoas que possuíam um talento para se tornar um lord absoluto, mas não tinham recursos para isso. Enquanto Lin Ming pensava nisso, ele inconscientemente apertou o braço de seu assento. Não importa o que, ele não permitiria se tornar um deles. Esta pílula do mundo ilimitador tinha que ser dele a todo custo. Três trilhões e novecentos bilhões. Existe uma oferta maior. Disse a princesa Xiangxiang animadamente no local do leilão. Sua voz clara se espalhou facilmente por toda a arena. Zhong Wenxu ajustou sua posição nos assentos mais altos. Ele foi aquele que fez esta oferta de três trilhões e novecentos bilhões agora. Neste momento, com uma enorme quantidade de dinheiro em jogo, até alguém tão arrogante e orgulhoso como ele achava difícil manter a calma. De repente, Lin Ming se levantou. Ele anunciou. Cinco trilhões. O quê? Zhong Wenxu olhou para Lin Ming, fogo quase saindo de seus olhos. Os três prodígios da mansão marcial sagrada, Sheng Weping, Sheng Tianyao e Sheng Yanhan, todos olharam para Lin Ming. Neste momento, a maioria dos discípulos das Terras Santas com o poder de um Lorde Absoluto já haviam saído do leilão. Os únicos que estavam competindo eram Lin Ming, a mulher do chapéu de bambu vermelho, as três elites da mansão marcial sagrada, assim como Zhong Wenxu. Eles eram quatro partes diferentes. Para aumentar o preço para cinco trilhões de uma só vez, esse pirralho deve ser ridiculamente rico. Ele realmente tem a capacidade de obter a pílula do mundo ilimitador. Ou talvez ele esteja jogando fora todo o seu capital na esperança de assustar todos. Zhong Wenxu agarrou o braço da poltrona, o punho constantemente apertando e afrouxando. Suas palmas já estavam molhadas devido ao suor. Cinco trilhões começava a se aproximar de todo o seu capital. Dentro do palácio da dupla polaridade, Zhong Wenxu não era o único discípulo de ponta. Havia um total de quatro e cada um deles tinha um talento semelhante ao dos demais e todos os quatro precisavam de recursos. Numa situação em que o palácio da dupla polaridade não podia garantir que um desses discípulos pudesse se tornar um Lorde Absoluto, eles não estariam dispostos a utilizar tudo o que tinham, independentemente de quão alto fosse o preço. Simplesmente não valeria a pena. Foi por isso que eles tiveram que considerar cuidadosamente o quanto deveriam investir em seus jovens gênios. Assim, embora o palácio da dupla polaridade tivesse utilizado uma enorme quantidade de recursos ao passar a utilizar vários meios e até mesmo vender alguns dos tesouros do próprio mestre do palácio, o próprio Zhong Wenxu só conseguira cinco trilhões. Então, depois de vender tudo o que possuía e pegar o maior número de empréstimos possível, ele ainda estava com apenas cinco trilhões e quinhentos bilhões. De fato, em circunstâncias normais, o palácio da dupla polaridade não estaria disposto a apoiar seus discípulos na compra de tesouros tão caros. Se cada gênio exigisse os melhores recursos em cada etapa de sua jornada pelas artes marciais, o palácio da dupla polaridade simplesmente não seria capaz de acompanhar cinco trilhões e quinhentos bilhões. Zhong Wenxu rangeu os dentes e fez sua oferta. Ele havia jogado fora toda a sua riqueza. Neste momento, ele não era mais capaz de elevar o preço um pouco de cada vez. Se ele aumentasse o preço em 100 a 200 bilhões de pedras solares violetas de uma só vez, seu oponente poderia imediatamente ultrapassar seu limite. Se isso acontecesse, não haveria como aumentar o preço novamente. Ele só podia apostar tudo nesta última cartada desesperada e esperar que funcionasse. Depois que ele anunciou esse preço, ele olhou para Leningo, seus olhos se enchendo de uma profunda e congelante intenção assassina. Pirralho, eu aconselho você a não ir longe demais. Se eu não estiver errado, você não tem um defensor forte lhe ajudando. Você sabe o que você vai sofrer depois de obter a pílula do mundo ilimitador. Muitas pessoas vão perseguir você até os confins do mundo para matá-lo e levá-la. Você vai morrer sem um enterro. Se você tem uma vida para comprá-la, então você não terá uma vida para usá-la. Mesmo que você tivesse, você morrerá depois, independentemente do que acontecesse. Leningo pretendia se levantar e fazer outro lance quando de repente ouviu a ameaça de Zhongvenchu. Ele zombou, que interessante. Eu já atrai bastante atenção hoje, então qual é o ponto em conseguir um pouco mais? Esta casa de leilões tem centenas de milhares de pessoas presentes. Com um número tão grande de pessoas, existem inúmeros indivíduos que já têm intenções sombrias com relação a mim. Se isso for verdade, eu deveria usar tudo e comprar essa pílula do mundo ilimitador para me fortalecer o máximo possível e obter um bom resultado no encontro marcial número 1 do Reino dos Deuses. Nesse momento, quem ainda pensará em me matar? Ah! O que você disse? A não ser que eu esteja errado, você só tem um cultivo na nona etapa da destruição da vida e ainda assim você quer esculpir um pequeno lugar para si mesmo no encontro marcial número um do reino dos deuses. Quem você pensa que é? Um jovem impirio ou algo assim? Continue sonhando acordado, estou prestes a morrer de rir. Zongven churriu imprudentemente. Se você parar agora, eu posso te proteger. Mas se você quiser continuar lutando comigo, eu vou fazer você sofrer um destino pior do que a morte. Quando Limming ouviu as palavras de Zongven churriu, ele olhou para ele como uma expressão zombiteira, como se estivesse vendo um palhaço fazendo papel de bobo. Esta é a primeira vez na minha vida que ouço essas palavras imbecis e sombrias. Procurar sua proteção. Você está esperando que eu leve um pedaço de carne para você ou algo assim. Assim que Limming enviou esta transmissão de som de verdadeira essência, ele se levantou de forma decisiva novamente. Ele ignorou o olhar assassino de Zongven churriu e ergueu o símbolo de Jade, gritando claramente 6 trilhões. Essas palavras deixaram todo o público em alvoroço. 6 trilhões. Isso era simplesmente insano. Uma batalha de lances tão insana deixou todos emocionados e horrorizados. Apenas que apoio esse jovem tem. As palavras de Limming impactaram Zongven churriu como uma bola de demolição. Ele sentiu o peito doer quando quase vomitou sangue de raiva. Ele não tinha mais a chance. Bom. Muito bom. Como esse é o caso, então você pode esperar para ser cercado e morto por outras pessoas. Zongven churriu ameaçou Limming. Mas a verdade é que isso não era uma ameaça. Tudo que ele disse era um fato. Neste momento, muitas grandes influências estavam prontas para investigar minuciosamente os status de Limming. Se Limming não tivesse um histórico, ele se tornaria, sem dúvida, o alvo de todos aqui. Para ele, dar tal lance era simplesmente muito chamativo. Além disso, Limming não era como a mulher com o chapéu de bambu vermelho. Ele não tinha a proteção de um mestre a meio passo do reino Lorde Absoluto. 6 trilhões. Existe alguém disposto a dar um lance mais alto? Disse a princesa Xiangxiang, com as palavras criando suspiros ofegantes. Tal quantia de dinheiro até mesmo inviabilizaria uma terra santa com o poder de um Lorde Absoluto por algum tempo. Era incrível imaginar que essa quantia realmente viria das mãos de um jovem desconhecido.